Eu queria só trazer alguns tweets, a Mônica falou do Eduardo Bolsonaro, a gente colocou aqui na tela, a gente tem outros candidatos à presidência que também se posicionaram, a gente vai colocar, além do Eduardo Bolsonaro, outros tweets, aqui vou pedir para a produção poder colocar, para a gente ler do ex-presidente Lula, dizendo, triste com desrespeito contra a jornalista Vera Magalhães, por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo, debates deveriam ser notícias pela, notícia, perdão, pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia. Outro que falou a respeito disso foi o candidato do PDT, o Ciro Gomes, estou tentando clicar aqui, aí fomos. A escalada de ataques de bolsonaristas da jornalista Vera Magalhães já chegou ao ponto máximo e tem que ser visto como uma multiplação terrorista que afronta não apenas uma mulher e jornalista independente, mas toda uma sociedade democrática. E aí ele disse, continuou dizendo, cães raivosos como Douglas Garcia não agiriam com tanta desenvoltura se não tivessem de um lado o estímulo e o apoio de Bolsonaro, líder da facção, e do outro a passividade das autoridades, a mesa do legislativo paulista, também não pode ficar em silêncio. A Simone Tebet também prestou solidariedade, indignação, a jornalista Vera Magalhães disse que acordou com essa barbaridade e aí, mais uma vez, a Vera sofrendo esses ataques bolsonaristas, o comportamento covarde do presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar. E aí